Música Fala ai galera, beleza? Deadfish aqui pra vocês, estou novamente com um vídeo aqui Desta vez o vídeo é sobre o Minecraft Aqui como vocês estão vendo, 1.3.1 A nova versão galera, já vou mostrar pra vocês o que mudou, o que foi adicionado no jogo E primeiramente, vocês devem ter visto que eu estou com um menu diferente Aqui com um menu diferente, este menu é do Minecraft original galera Comprei meu Minecraft original Ai cara, muito bom isso E antes eu usava o pirata, eu confesso, mas é uma confissão minha, olha que legal Não, mas tá, beleza, agora eu estou com o original, vou mostrar o que mudou Primeiramente, aqui já começa tudo, aqui já começa a primeira coisa que mudou Atualização Aqui ó, pera ai pessoal, aqui ó Mais opções do mundo Gerar estrutura on, já tinha É... Tipos padrão, tipos de mundo Padrão Permitir cheats, on Eu vou deixar ativado e vou mostrar pra vocês durante o jogo como é Baú bônus, on Que já vou mostrar pra vocês no meio do jogo também como que é Vamos criar o mundo Vamos lá Esperar, gerar fase PC do milhão Aí, gerou a fase aqui galera E cadê... Vamos aqui, aqui ó Já achei uma coisa que mudou aqui né galera Olha aqui como vocês podem ver São três tochas e um baú Esse é o chamado baú bônus galera E o que ele vem? Ele vem com alguns... Alguns suplementos, posso dizer assim Alguns suplementos pra você poder começar seu jogo né cara Essenciais, pra você poder começar Aqui, aí Deixa eu pegar esse baú aqui Pegar esse baú aqui Aí E vamos ver o que mais que eu acho aqui pra mostrar pra vocês Que mudou né galera Deixa eu... Ah, aqui ó Deixa eu mostrar aqui ó Aqui agora você tem como se fosse um console galera Você pode escrever aqui ó Por que esta opção? Porque agora você pode criar um servidor Sem precisar da... Daquele negócio que você baixa no... No site lá Você cria um servidor diretamente pelo seu mundo Então aqui Aberto para LAN Jogo sobrevivência E permitir cheaters para outros jogadores É... Permitir os códigos para outros jogadores E começar mundo LAN Pronto galera Aqui ó Tá aqui teu servidor Só que só vai conseguir entrar Quem tiver em uma rede LAN O que é uma rede LAN galera? São vários computadores conectados a um único modem Ou vários computadores conectados a uma rede ramache também Que a rede ramache simula uma rede de LAN Só que com um programa online Deixa eu só mostrar aqui para vocês ó Eu digito aqui um comando Todos os comandos do server funcionam aqui Aqui ó Por exemplo Game mode 1 Aí ó Fui para o criativo galera Com um comando Sem precisar de too many items Sem precisar de nenhum programa auxiliar galera Beleza? Vamos ver aqui Vamos dar uma volta no mundo Ver se eu consigo achar mais alguma coisa que mudou Quer ver? Eu vou vir aqui ó Será que eu consigo achar alguma coisa que mudou aqui? Pro fundo? Deixa eu ver aqui Se eu acho o Gravel Será que? Vamos ver se Preciso achar Gravel É Gravel que fala? Não sei como que fala Tá Mais depois Mais depois eu acho Mais depois Olha só Como eu sou foda Vamos ver se eu acho aqui Algum cascalho Isso Mais fácil falar cascalho Que Gravel Eu falo tudo errado Gravel? Gravel? Vamos ver Vamos dar rolé Carrega mundo maldito Deixa eu pegar aqui ó Ah é o menu galera Aqui Primeiramente este menu Que ficou parecidíssimo Com o menu do Minecraft Do Xbox 360 Claro Não ficou muito parecido Mas puxou para o lado Porque os itens são Separados por categorias Aqui são blocos De grama Aqui são os blocos decorativos Tudo que é relacionado A headstone Transportes Variedades aqui E aqui Busca por item Você pode buscar aqui Por exemplo Mapa Que eu ia buscar o mapa aqui Mapa Dei tem aqui embaixo Inventário Do sobrevivência Materiais Poções Combate Armadilhas Armadilhas Armaduras de combate Tudo Ferramentas para mineração Tudo E alimentação Né galera Tem tudo isso daqui E vamos olhar aqui Nosso mapa Vamos ver para onde Que eu vou Vou ir para lá Vamos ver o que eu acho Para lá A jungle Será que é a jungle Aqui galera A jungle Vamos ver se eu acho Alguma coisa na jungle Aqui Que eu sei que tem Só preciso procurar Aqui achei Tá aqui você Maldito Aqui galera Isso daqui é o cacau Galera Antes não tinha o cacau Galera Aqui cacau Muito interessante o cacau Né galera Eles Ele São três fases De crescimento dele A primeira é essa pequena Daí ele fica numa segunda fase E depois fica nessa fase aqui Você bate nele E você vai colher Aquelas sementes de cacau Que servem para pintar lã Galera Beleza Pintar lã O que mais Deixa eu ver aqui Vamos dar um rolé E mais cacau Aqui galera O que tem ali Uma galinha Ó Mais cacau Muitos cacau Galera E esses cacais São cacais Será que assim Isso está correto Cacais Só é achado na jungle Aqui ó Mais cacau Aqui ó Ó aqui A segunda fase de crescimento Dele é essa ó pessoal Para depois ir para a terceira fase Vamos ver o que mais Que eu acho aqui Você acha alguma coisa interessante Vamos ver né Vamos explorar aqui um pouco No nosso mundo criativo Aqui mais cacau Vamos ver Vamos lá Meu Minecraft Carrega um pouco devagar Mas porém Não dá lag Olha repleto de cacau Essa árvore Galera Muito boa Muito boa mesmo Sai Sai Vamos lá Cara Não tem mais nada Aqui Eu queria mostrar para vocês Que agora você acha Uns templos Que Como que eu posso dizer Uns templos Um Umas construções No meio do nada Com aldeões Galera Quer ver Eu vou ver se eu acho Aqui Eu vou pausar o vídeo Por aqui E já volto Beleza pessoal Voltei pessoal Mas Não achei nada Estou continuando a procura Aqui Só achei esse poço Aqui Queria mostrar para vocês Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Aí Achei esse poço Aqui ó E queria mostrar para vocês Um poço Achado no meio do deserto E achei mais um poço aqui Se eu não estou enganado Por aqui Deixa eu ver Por aqui eu olhei Mais um poço Ali Opa Que lag maroto Mano Tá dando queda De FPS Tá Aqui também Achei mais Este poço aqui Galera Interessante Interessante isso daqui Mas vou continuar A procura aqui Caso eu ache alguma coisa Eu volto com o vídeo E mostro para vocês Beleza pessoal Voltei galera E aqui ó Olha aqui o que eu queria mostrar Para vocês Estava até pensando Que isso cara Parece piso de ônibus Piso de ônibus De onde eu tirei isso Não galera Isso daqui é a nova textura Da Gravel Gravel Será que é assim que fala Deixa eu ver Se tem aqui alguma Gravel Gravel Cadê a Gravel Cas Aqui ó Cascale No Gravel Eu acho que é em inglês Sei lá Tá mas daqui A nova textura Que mudou aqui Não sei Mudou pouca coisa Mas eu achei feio Pra caralho Achei estranho Sei lá Ficou estranho Não ficou Tão legal assim Mas não achei o templo Galera Não achei o templo Se é que eu posso Chamar de templo Né cara Não sei Templo O que que é Se é templo O que que é Não achei Tava procura aqui Mas não achei Infelizmente Mas é isso aí pessoal Vou Vou ir lá agora Pro mundo dos tutoriais Vamos lá Para mostrar pra vocês O que mudou Na Os itens Novos Que foram adicionados Galera Primeiramente Começando por aqui Eu tenho Esse daqui É um Dispenser normal Que foi adicionado No dispenser É isso Dentro dele tem Baldes d'água Galera Como vocês podem ver E antes Você jogava Ele guspeou O balde inteiro Com água e tudo Agora não Agora ele guspe Só a água Como vocês podem ver Aqui Guspiu a água Somente a água Do dispenser Então Show de bola Né cara Interessante E aqui é a mesma coisa Com a lava Galera A lava Você vai apertar aqui Ele vai guspir a lava E vai descer Igual a água fez Muito bom Para traps Fazer umas traps Aqui também Ele faz a mesma coisa Ele guspe O minecart Para o trilho Se estiver próximo Do trilho Lógico Né galera Aqui E se você jogar Um monte Aqui assim Vamos jogar Um monte Aqui Ó Ó o bug Ó o bug Ó o bug Ó o bug Ó Tá vendo Bugha demais Galera Quando você jogar Um monte E agora Ele é quebrado Com apenas Um hit Galera Não precisa Dar mais De um hit Para derrubar O kart Agora não Galera Agora apenas Um hit Ele derruba O minecart E temos aqui A mesma coisa A água A água O que Que é barco Galera A mesma coisa Ó com o barco Não sei Será que ele quebra Em um hit Ah não Ainda ele dropa Os itens Quebrados Do barco Queria muito Que ele dropasse O barco Inteiro Mas aqui Também Daí temos Isso daqui Que é uma alavanca Ela pode ser virada De ponta cabeça Agora hein galera Antes ela não podia ser virada De ponta cabeça Muito interessante Isso daqui E aqui temos O item mais épico Que é A alavanca A alavanca de armadilha Gancho de armadilha Aquele nada mais É um gancho Esse gancho aqui Com uma pontinha de ferro Em que ele estica um fio Daquele fio Da teia de aranha Que a aranha solta Estica um fio Quando pisado no fio Ele ativa uma Qualquer circuito De redstone Se eu puxar a redstone Ali ó pessoal Quer ver ó Só pra vocês terem uma noção Vou pegar essa lâmpada aqui ó E Não Vou puxar uma redstone E pôr a lâmpada ó Ela acende Ela passa energia Pra qualquer outro tipo De bloco Mesma coisa ali galera Você pode pôr tanto fio Fixado no chão Quanto fio no ar Você não consegue ver o fio aqui né Só quando eu ponho assim Você consegue visualizar o fio E daí eu passei pelo fio ó Ele ativa normalmente ó Ó Ó Você tá vendo ó Ele ativa normalmente Isso foi uma das atualizações Muito boa galera Que aconteceu no minecraft Cara Muito show de bola Gostei demais E eu acho que é isso daí Mais que mudou no minecraft Que teve de novo De novidade Caso estiver errado em alguma coisa Me avisem Me corrijam E Eu acho que é isso né cara Não tem muita coisa mais que mudou Deixa eu tentar me lembrar aqui O que mais Os códigos né Que eu posso digitar aqui Por exemplo Barra XP Espaço 5000 D Espaço The ad Derline Fish Derline Pro Aí ó Aí ó galera Fui pro level 73 ali Como vocês podem ver E é isso aí né Não tem mais o que mostrar pra vocês Aqui Ah é Alguns Algumas Construções foram corrigidas Como por exemplo A máquina de fumaça Ela não funciona mais galera Mesmo eu ligando ela aqui Deixa eu ligar ela aqui ó Ó Ela não funciona mais Ó Não funciona mais infelizmente A nossa máquina de fumaça Na versão Nova versão Galera E é isso aí Tô terminando este vídeo por aqui Não sei se ele foi muito longo Porque eu fui cortando em várias partes Não sei se ele foi Longo Ou curto Não sei ainda galera Mas é Só queria trazer um pouco Do que mudou E o que eu achei Eu achei que ficou muito boa Essa atualização sim Isso vai ajudar muito Com muitos tutoriais novos Aí pra vocês galera Alguns tutoriais Não vão funcionar Nesta nova versão Mas é isso aí galera Vamos fazer o possível Para Para poder Ah é Lembrei Lembrei Opa parou 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 Cadê meu aldeão Olha o aldeão ali galera Quer ver Deixa eu ativar Aqui ó Aí eu ponho de dia Lembrei agora cara Se eu não lembro Eu já ia terminar o vídeo por aqui Aqui ó Mais um bloco né galera Que agora o meu bloco padrão Do meu mundo Vai ser esse A esmeralda galera Esmeralda é o que? É um novo bloco Só que este bloco Não é bloco Os caras Ah Então deve ser melhor que diamante Não galera Este daqui é um novo bloco Um bloco decorativo hein pessoal Cadê ele? Só preciso achar onde está a esmeralda né Em esmeralda Es Aqui ó Achei ela em Em bloquinhos Ó Aqui Ela assim E Ah é mais uma coisa Se eu jogar vários itens assim Antes eu jogava vários itens Deixa eu pegar aqui vários itens Aqui pegar 64 Aí Não Aqui ó 64 Se eu jogasse vários itens assim ó Eles ficavam separados Agora não galera Agora eles ficam juntos ó Como você pode ver ó Estou jogando aqui Eles estão todos em um único bloco Mas você veio aqui Pegou todos os itens galera Isso é um novo minério Que foi adicionado também E é bloco decorativo Ou serve pra esse daqui ó Opa vai Pula Você clica com o botão direito No aldeão E vai aqui ó 3 esmeralda Por uma tesoura E como que eu troco? Vamos ver como que eu troco Como que eu faço pra troca? Ah Aqui ó 3 esmeralda Por uma tesoura Olha lá Isso ó 3 esmeralda Eu ganho uma tesoura Dependo do aldeão Tem muitas trocas Que você dá esmeralda pra ele Ele te dá ouro Te dá diamante Dependo do aldeão galera Beleza? Agora acho que é isso aí Agora eu finalizei o vídeo Agora Falou Valeu Fui Não esquece daquele like Daquele joinha Daquele favorito Fui 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 Fui